Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Ei, na hora boa! Na hora do almoço! Na hora do marmitex, da xepa, do bandeco, tem vários nomes! Na hora do alimento sagrado! O pão nosso de cada dia tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! Um balanço geral! A partir de agora, você sabe, Jequitonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha! O show de informação é aqui! Notícia super atualizada e, claro, entretenimento! Porque o BG, assim, com a assinatura da Pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse time, Março! E vamos pra mais uma semana de informação! É, ainda que com algumas notícias ruins, eu posso te dizer uma excelente semana pra todos nós! Não me abandone! Vem comigo! O BG de segunda-feira, 25! Tá indo embora o mês, hein? 25 de julho de 2022! Já está no AOBG! Hoje é dia do motorista! Aí sim, ó! Aí sim! Põe aplauso aí, Gabigol, pro motorista! Bate palma aí, Lamoni! Dia do motorista! É do motorista profissional, não é condutor, não! Eu sou condutor! Um beijo no coração dos meninos do GNV! Grupo Ninjas Valadares! A turma da estrada! Todo mundo motorista aí! Sintam-se beijados e cheirados pelo BG! Parabéns por esse dia! E que a gente tenha, no noticiário, menos mortes, né? É isso? Ah! Dia do motorista! Vamos respeitar as estradas! Alô, 381! Que trem feio! Que rodovia é essa, hein? Cruz Credo! Voltei de Belo Horizonte domingo! Deus é mais! Nossa, Deus! Parabéns pelo dia do motorista! Hoje é dia da mulher negra, hein? Respeita! Tá achando o quê? Dia do... Dedico às minhas irmãs negras lindas! Lindas! Gilda, Raquel, Eusimar e Márcia! Dia da mulher negra! É! É dia da mulher latina também! E da mulher caribenha! Sabia que eles assistem a gente lá no Caribe? É os meninos que vão mexer com o negócio de travessia! Tá todo mundo ligado no BG! Imagens ao vivassos na Super Lente da TV Leste, no Pico da Ibituruna! Mostrando aí esse bairro, onde tem um amigo, viu, Lamonier? São Tarcísio! Tem amigo em todo lugar, graças a Deus, né, amiguinho? Nós fomos lá fazer uma matéria, eu, o Zé Luiz e a Camila e o Márcio, o dedo nervoso, olha lá! São Tarcísio! As águas do rio estão aí! É! E essa sombrinha aí na cidade? É, fala que tem sombra, mas é sol, né? De acordo com o clima-tempo, sol com muitas nuvens! É, ué! Sol com muitas nuvens! Tiago, como é que é a temperatura de hoje aí, ô Jairão? O que é que vai ter hoje na temperatura? Mínima de 16 e máxima de? 29, nosso Deus! Sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado, noite com muitas nuvens! Você vai ver no BG de hoje, vem comigo aqui! Homem é morto a tiros em frente ao bar em Aimorés! Corpo de homem que se afogou no Rio Doce é encontrado em Governador Valadares! Em Umbapuranga, uma pessoa morreu após capotar o carro! Em Patinga, aconteceu de novo! Mulher atropelada na faixa de pedreça! Ih, aí fica difícil! Aí fica difícil! Tem esporte também no EG! Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro venceu de novo! Cruzeiro 100% dentro de casa! É! O América venceu a primeira fora de casa, ganhou do Atlético-Renense! E o Galo, hein? E o Galo? O Galo perdeu! Perdeu pra quem? Vai, Corinthians! É o time dos meninos do Jareu do Lamonier! Daqui a pouco tem esporte! Tem a sua participação também! Você pode mandar a sua mensagem no 911-1443! Sabe o que você pode mandar na mensagem hoje também? Falando da sua expectativa pra essa semana? É! O que você espera nessa semana? Hã? Eu acho que a gente vai ter uma semana de bênçãos! É isso que eu penso! Graças a Deus, né, migui? Manda a sua mensagem! Obrigado a você que está acompanhando o Balão Geral na fanpage da TV Leste no Facebook! Você que acompanha também os bastidores da TV Leste no novo Instagram da TV Leste, arroba TVLeste OF! Tem lá o vídeo eu chegando aqui na TV, dançando lambada! Aí sim, hein? Tem o meu pessoal também! Não me abandone! E vamos pra informação! Vem comigo! Vem comigo!